Oi gente, tudo bem? Hoje no Por Trás dos Laboratórios vocês vão conhecer o nosso Laboratório de Anatomia Humana. Aqui são aplicadas as aulas práticas dos cursos relacionados à área da saúde. E são prontos? Então vem comigo! Olá a todos, tudo bem? Eu sou o Luiz Ricardo, sou biólogo e médico veterinário e responsável pelo Laboratório de Anatomia Humana. Todos os cursos de saúde da UNG passam aqui por esse laboratório. Então nós trabalhamos aqui com peças sintéticas e peças cadavéricas reais nas aulas. Então agende aí com o seu coordenador de curso e venha conhecer o nosso Laboratório de Anatomia Humana. Estamos aguardando vocês aqui! Continue acompanhando o Por Trás dos Laboratórios. Te encontro no próximo episódio!